Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar a gente vai de mais uma receita saudável, mas ó, bem saborosa e sem abrir de mão o macarrãozinho. Pra quem gosta do macarrão, né? Quem disse que o macarrão não pode aparecer aí numa receita, numa receita saudável? Pode sim, e a gente vai pra celebrar esses dias quentes e ensolarados que tem feito principalmente aqui em Juiz de Fora, mas o tempo tá mudando, né? A gente tá celebrando aí a primavera, a chegada do verão vem quente e aí uma receita refrescante, eu acho que cai muito bem, tenho certeza que vocês vão adorar. É uma salada, uma comida fria que você pode tanto comer acompanhando pratos quentes ou então só ela mesmo, como uma entrada ou como um lanche da tarde, por exemplo, né? Salada de macarrão tem um lugarzinho no meu coração e essa aqui é especial, eu acho que vocês vão curtir. Então papel e caneta na mão, celular pra tirar a foto da tela, que hoje tem salada de macarrão integral aqui no Bora Rangar. Pra fazer essa salada você vai precisar de meio quilo de massa de macarrão integral cozido. A gente vai usar o pene hoje aqui, mas pra essa receita serve também o parafuso, que é o farfale, também vai muito bem também o gravatinho, o fuzile, tá? Não, o contrário, né? O gravatinho aqui é o farfale e o parafuso ou fuzile. Um pedaço de alho poró picadinho, uma colher de chá de gengibre ralado, uma colher de chá de cúrcuma, suco de um limão, as raspas do limão, duas latas de atum sólido ou sardinha, pra ficar mais baratinho, né? Também dá pra fazer com sardinha, um maço de folhas de coentro, um pedaço de pimentão amarelo picadinho, meia cebola roxa pequena cortada em meia lua, uma cenoura ralada, uma lata de milho verde cozido no vapor, uma pitadinha de cominho pra dar sabor, meia xícara de chá de iogurte natural, sal e pimenta do reino. Quando a gente fala em salada de macarrão, pra nós aqui brasileiros, né, acho que a que vem mais em mente na hora é a famosa macarronese, uma salada de macarrão muito saborosa, que a gente come geladinha, tem gente que gosta de fazer ela no churrasco pra acompanhar, mas a verdade é que a macarronese é uma salada um pouco mais pesada, né? Ela vem ali carregada de maionese, que é gordura, e aí a gente vai ter também, às vezes, presunto que o pessoal coloca, queijos, né? E aí a criatividade é quem manda, a ideia aqui é uma macarronese sem maionese, né? Com macarrão integral, mais uma vez, né, a escolha da farinha integral aqui pra utilização da massa, ó, esse aqui é o macarrão integral, o pene que a gente vai usar. Por que o integral, né? O integral pra quem, quando a gente tá falando de comida saudável, comida fitness, ele vai ser sempre preconizado, a gente vai sempre preferir o integral em relação ao refinado, porque libera, né, insulina mais devagar, tem baixo índice glicêmico, vai te sustentar por mais tempo, né, e também vai carregar muito mais fibras, que vão te ajudar na digestão e também na absorção dos nutrientes. Então é sempre ideal a gente optar pelos grãos integrais quando for consumir aí o carboidrato, tá certo? Então por isso o macarrão integral. E aí por que a escolha do pene, do farfale ou do fuzile, né, o gravatinha ou então o parafuso? Essas massas cortadas em pequenos pedaços, elas combinam mais com salada, elas vão ficar mais parecidas com os outros elementos da salada, vão ficar mais bonitas no prato, tá? Nada te impede de fazer com espaguete, é só que faz mais sentido na finalização do prato agora, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vou começar preparando o molho, depois eu vou colocar o macarrão para cozinhar, minha água está quase fervendo ali, depois aí a gente vai conversando e aí ela já vai começando a ferver ali, ó, está quase, falta um ou dois minutinhos para a gente poder entrar com o macarrão. O nosso molho aqui hoje é muito simples, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar as raspinhas do limão e aí, gente, para tirar a raspa do limão, eu acho legal às vezes trazer, porque muitas vezes eu entro aqui com o limão já raspado para ganhar tempo. E hoje, como uma receita mais simples, escolhi trazer esse passo aqui para ensinar vocês a usar a raspa do limão. Ah, tu tem mistério com raspa de limão? Na verdade tem, gente, principalmente quando a gente está falando de um, quando a raspa do limão vai entrar crua na receita, que é o caso aqui hoje, ó, vou te mostrar. Ô Gil, fecha aqui para mim, para eu mostrar o pedaço do limão que eu já raspei aqui para o pessoal de casa, ó. Está vendo aí, gente? Quando começa a aparecer a parte branca, aquela parte de cima do bagaço do limão, eu paro de raspar. Por que isso? Porque essa parte branca, ela vai amargar. Então a casca a gente tira aqui, ó, só superficialmente, sem pôr muita força. Tem, existe equipamento próprio para isso, tá? Que é o Zester. Tem uma marca muito famosa que geralmente o pessoal confunde o nome do equipamento com o nome da marca. Eu vou falar o nome da marca, não está me patrocinando não. É a Microplane. O pessoal fala assim, ah, eu tenho um Microplane. Na verdade, não tem um Microplane. Você tem um Zester, porque ele pode ser de outra marca. É que o da Microplane é o mais famoso. O que esse Zester faz? Ele já tem a espessura correta para você raspar a fruta sem tirar a parte branca. Só que é caro pra caramba aquilo. É muito legal, funciona muito, aumenta a produtividade para quem tem que raspar muito o limão, é ideal. Então se você trabalha com cozinha, considere comprar um Zester para você. Se não, não precisa. Faz igual eu fiz aqui, que já está suficiente. Eu vou colocar aqui, ó, já entrei com a raspinha do limão. Eu vou entrar agora com o iogurte, meia xícara de chá, de iogurte natural. Iogurte pode ser até desnatado aqui, tá? Pode ser sem lactose. Aí você quem vai optar. Iogurte natural sem sabor, sem açúcar, neutro, tá? E aqui, ó, eu vou espremer o suco de meio limão. Meio limão já é o suficiente, tá? Se tiver com pouco caldo, aí você coloca os dois. O meu aqui estava bem caldoso, então eu não vou precisar colocar as duas bandinhas do limão. O que é que eu vou colocar mais aqui dentro? Uma pitada de pimenta do reino moída na hora. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho só de azeite. Ó, e vou misturar. Por que que eu preparo esse molho antes, né? Como é uma receita gelada, é ideal que todos os ingredientes estejam gelados, inclusive o molho, tá? Ih, salada sem molho, né, gente? Não existe. A gente escolheu aqui o iogurte em substituição à maionese, justamente porque no iogurte a gente tem muito mais proteína do que colesterol, do que gordura, né? A maionese é rica em colesterol, então não vai ser legal pra nossa receita. Se você não estiver fazendo dieta, tiver liberado o uso da maionese, pode fazer com maionese também, mas faz essa misturinha que eu fiz ali, que vai ficar mais gostosa. Ó, água fervendo, agora sim, ó, o que que é fervura, né? Isso aqui, ó, as bolhas, né, estão visíveis agora aqui no olhar. Eu vou colocar o macarrão pra cozinhar, mas antes de colocar o macarrão pra cozinhar, é uma boa pitada de sal. Não se preocupem com esse sal que vai na água do macarrão. Você fala assim, ah, Arthur, eu sou hipertenso, sou hipertensa, eu não posso com sal. O sal que a gente coloca no cozimento da água do macarrão, ele não é totalmente absorvido pelo macarrão, ele vai auxiliar no cozimento. Vai te ajudar a deixar esse macarrão mais bem cozido uniformemente, ele não vai grudar. E aí você já vai temperar a massa, porque é a forma mais fácil de temperar a massa. Nunca adicione nenhum tipo de óleo ou gordura na água do cozimento do macarrão. Isso é uma crendice que se utilizava no passado, hoje em dia a gente sabe que isso atrapalha o macarrão a aderir o molho depois. Porque ele cria uma película oleosa em volta da massa, e aí, ó, você não consegue aderir o molho depois, aquele molho fica escorrendo da massa, né? Fica o macarrão em cima e o molho embaixo. É pra ficar tudo junto. Ó, eu entrei com o macarrão, esse macarrão aqui, o fabricante me indica que se eu quero ele al dente, eu tenho que cozinhar por 6 minutos. Você já viu que na embalagem do macarrão ele vem falando assim, de 6 a 10 minutos, de 8 a 10 minutos. O tempo mínimo é sempre o tempo pra o cozimento al dente, que é o que eu mais gosto. Se você gosta mais macio, aí você deixa um pouquinho mais. Não vou falar que al dente é mais gostoso, mas, assim, né? Sendo bem sincero, eu acho que fica muito mais interessante a gente poder mastigar o macarrão, sentir uma crocância de leve lá no fundo, tem uma textura, a comida fica mais divertida, né? Quando fica muito macio, fica triste, comidinho, então deixa ele mais al dente que vai ser sucesso. E aí por que eu fico mexendo assim, ó? Sempre que eu coloco o macarrão pra cozinhar, é legal a gente dar uma mexida no começo pra evitar dele grudar. E observa que a gente tem uma panela, eu tô cozinhando 500 gramas de macarrão, aqui tem 5 litros de água, né? Então tem que sempre ser bastante água pro macarrão cozinhar por igual e não grudar. Essas são as dicas do cozimento do macarrão. Não me canso de trazer essas dicas, porque toda vez que eu vou fazer macarrão, eu volto a falar disso. Você que assiste todo dia, né? Já tá careca de saber. Mas aqui vale a pena a gente reforçar esse tipo de dica, esse tipo de informação pra vocês, porque é isso que faz a nossa cozinha ficar melhor no final de tudo, tá certo? Ó, é o seguinte, tá aqui ficando geladinho, né? Porque salada tem que ser refrescante, tem que ser gelada. A gente começa pelo preparo do molho pra que ele fique geladinho, pra que ele ganhe uma consistência, né? Ó, iogurte natural, depois que você adiciona suco do limão sem exagerar, a tendência é que ele dá uma engrossada. Olha só, só misturar os dois, ele já dá uma engrossadinha no iogurte. Aí ele fica com essa, um pouquinho mais espesso do que geralmente é o iogurte natural. Aqui foi o iogurte, as raspas de um limão, o suco de meio limão, uma pitadinha de sal, uma pitadinha de pimenta do reino e um pouquinho de azeite também. Eu só misturei e deixei ali gelando essa maravilha. Você experimenta, vê se precisa de mais sal e deixa ele gelando ali. Daqui a pouco a gente busca de novo pro preparo dessa nossa salada. Segundo passo, então, cozinhar o macarrão. Eu já tô aqui com o meu macarrão cozido, escorrido e aí, como é uma receita gelada e como também a gente cozinhou o macarrão com um pouco de antecedência pra esperar aqui, o que a gente faz? Panela com bastante água, a proporção correta é 10 para 1. Então, se eu tenho meio quilo de macarrão, a gente precisa de 5 litros de água, tá? Você pode trabalhar com uma proporção, a partir de 5 para 1 já começa a ser satisfatório, mas você tem que observar, porque quanto menos água você colocar, mais você vai ter que ficar mexendo. Menos que 5 para 1, o que seria 5 para 1 no caso? 2 litros e meio de água. Menos que 2 litros e meio de água proibido. Não pode, porque o seu macarrão vai ficar grudado. O macarrão precisa circular ali dentro da água, ele precisa de espaço pra cozinhar todo por igual e pra não grudar a massa na outra. É água fervendo, sal na água, bastante sal na água, não se preocupa que esse sal não vai passar do ponto, o macarrão vai absorver só o necessário pra ficar temperadinho. Aí o que eu fiz? Escorri, aqui tá no escorredor, já tá toda escorridinha essa massa, cozinhei ela por 6 minutinhos e aí ó, dei uma lavada na água fria até ela resfriar completamente e parar de cozinhar. E aí eu coloquei um azeitinho pra ela não grudar. Se você experimentar, vê que ela tá bem al dente, é o ponto que eu gosto mais, principalmente pra salada. Eu deixo ela até um pouco mais al dente do que pro macarrão cozido. A salada precisa ter essa mordida gostosa que o macarrão al dente pode conferir pra gente. Você vai ver que o macarrão integral é muito saboroso, porque você sente mais o gosto ali do cereal, que é o trigo que foi utilizado aqui. Quanto mais refinado, menos gosto de trigo você tem, que é aquele gosto farináceo. Aqui no integral você vai sentir nuances ali do sabor do trigo, que vai lembrar um pouco a aveia. Quem tem o costume de consumir aveia vai saber aí que o macarrão integral tem esse saborzinho de cereal e é muito gostoso, né? Ele vai compor também o sabor da nossa salada. Agora então a gente vai pra montagem dessa salada. Vou pegar uma tigela bem grandona, que é o tamanho suficiente pra gente conseguir mexer o macarrão aqui dentro, englobar todo ele no molho e nos recheios. Eu quero falar, antes de começar essa montagem, eu quero falar pra vocês do alho poró. Ô Gil, fecha aqui no alho poró. Ó, aqui a gente tem o talo do alho poró inteiro, né? Ele tá só cortado no meio, ele vem um talo aqui assim inteiro, né? Quem sabe, quem conhece o alho poró, ele é um talo assim. E aqui vem as folhas. Como a gente tá fazendo um preparo onde o alho poró vai entrar cru, a gente não... Geralmente o que mais se usa é essa parte aqui, as folhas o pessoal costuma descartar. Eu vou usar as folhas hoje aqui, ó. Cortei elas assim, em julienne, que é essas tirinhas. E aí a gente vai usar as folhas. O talo você vai fazer o quê? Você vai picar ele e congelar. Não congela ele inteiro, porque senão ele vai murchar e depois você não consegue picar ele. Então, congela ele picadinho e aí você usa num preparo depois refogando. Vou botar na geladeira aqui pra ele não estragar. Depois a gente pica e congela. E aí quando precisar a gente tem alho poró aqui. Então vamos lá pra nossa montagem. Vou pegar o molho aqui. Vou entrar com o meu macarrão cozido. Então o macarrão já cozidinho. E aí a gente vai colocar aqui, ó, o milho verde. Esse milho aqui sempre dou preferência pra aqueles que vem cozido no vapor. Por mais que seja um pouquinho mais caro, ele tem muito mais sabor do que o outro. Pode ser o de saquinho, né, que agora tem aquelas embalagens sachê. Pode ser, não tem problema. E se você tiver acesso a milho natural, melhor ainda. Milho cozido é só debulhar e colocar ele aqui. Umas duas espigas vai ser o suficiente. Aqui eu tô entrando com o pimentão amarelo picadinho. Cebola roxa cortada em meia lua ou julienne também, que é o nome técnico que se dá pra isso na cozinha. E aí essa cebola, se você não gosta muito de cebola crua, assim, no preparo, dá um mergulho nela na água bem gelada, a água com gelo, e depois seca e retira, que ela vai perder um pouco a picância, tá? Cenourinha ralada pra trazer mais um docinho. Já tem um docinho do milho, né, agora a gente vem com o docinho da cenoura. Então, né, tudo que é refrescante, a gente tem gengibre, a gente tem limão, a gente tem coentro, tudo que é refrescante combina com doce pra equilibrar. Então ele fica um pouco doce, um pouco refrescante, isso pra uma salada é genial. Aqui eu tenho gengibre ralado, vou entrar com o atum que a gente já amassou, né, a gente compra ele sólido, que é muito mais gostoso, mas aqui a gente já amassou ele, tirou o óleo, então ele entra aqui. Vou entrar também, ó, com o coentro, eu vou deixar uma pitadinha desse coentro pra finalização depois, pra jogar por cima, que fica super bonito. Vou colocar aqui também, ó, o nosso alho poró, picadinho. Uma pitadona de sal agora pra temperar tudo isso. É uma receita bem grande, então o sal tem que ser suficiente. Cominho, que a gente vai dar um sabor todo especial aqui pro nosso prato. E uma pitada também de cúrcuma, cúrcuma, né, que é esse ingrediente, que geralmente a gente usa pra colorir, quando principalmente é um prato quente, mas aqui no caso, a cúrcuma também é um excelente aliado pra fortalecer a sua imunidade. Então, comece a adicionar cúrcuma aí nos seus preparos, por mais que ela não passe tanto sabor, ela vai ter essa questão de ser um corante natural, que vai dar vida pro seu prato e também vai te encher de saúde. Então, usa cúrcuma, que a cúrcuma é bem legal, tá? Ó, agora eu vou adicionar aqui, deixa eu pegar minha espátula, vou adicionar o iogurte. E é só misturar, pessoal. Não tem mais mistério. No final, você vai colocar um pouquinho de azeite e se precisar, a gente acerta o sal. Mas eu acredito que aqui a quantidade de sal que eu já coloquei já é o suficiente. Pensa aí se tem como essa receita ficar ruim. Uma macarronese saudável, né? Com vários ingredientes aqui no... Como se diz, né? Em várias diferentes categorias aqui dos nutrientes. A gente tem vitaminas, a gente tem fibras, tem os minerais, tem tudo aqui importante. Carboidrato, proteína. Então, é uma refeição completa. Pra quem tá querendo aí uma refeição rápida, pra você levar na marmita e chegar no trabalho, não precisa nem esquentar, porque é uma saladinha, né? Você vai deixar na geladeira e na hora de comer é só consumir ela geladinha mesmo. Ó, misturou bem, buscando sempre lá do fundo, né? Pra que todos os ingredientes aqui conversem, se misturem. A gente vai colocar mais um fiozinho de azeite. E aí ela tá aqui, ó. Essa saladona bonita, feita com macarrão integral. Agora eu vou só, ó, completar aqui um fiozinho de azeite. E aí eu te contei, né? Você pode fazer disso aqui uma refeição, né? Substituir talvez num lanche, na hora do almoço ou no jantar. Ou então também usar como acompanhamento pra uma carnezinha grelhada. Você pode comer uma carne grelhada, esse macarrão e uma outra salada. Uma salada agora de folhas, né? Uma salada com tomate, folhas bem refrescante, vai combinar. E aqui faltou também, ó, mais um cheiro verde por cima. A gente já colocou uma maior parte do cheiro verde pra dentro. Mas aí o coentro aqui no final, por cima aqui, fica bem bonito. Se você já experimentou, você conserta o sal. Se precisar, coloca mais um pouquinho. E, ó, chegou a minha hora de ser feliz e experimentar, né? Vou colocar aqui meu almoço de hoje. Hoje, ó, a gente tá procurando aqui uma... Criaram opções essa semana de variação do cardápio mais saudável um pouco. O programa já tá quase completando um ano. E vocês já perceberam que a minha cozinha é uma cozinha carregada, né? De histórias e também de manteiga, gordura. E por uma questão de mudança de hábitos na minha vida, não que eu vou parar de trazer as receitas que eu gosto de fazer. Não que eu não goste de fazer receitas fitness assim, né? É que não tá muito no meu perfil. E aí eu resolvi trazer essa semana pra marcar esse momento. A gente vai ter sempre aqui opções saudáveis. Mas pode ficar tranquilo que eu vou voltar com os hambúrgueres. Vou voltar com os molhos também, que eu sei que vocês gostam. Pra poder agradar todo mundo, né? E pra mostrar também que comida saudável, comida fitness, não precisa ser ruim. Na verdade, ela precisa ser gostosa. Pra que você possa fazer a sua dieta aí. poder equilibrar, né? Os nutrientes, trazer uma alimentação saudável pra você, pro seu dia a dia. E pras pessoas que você ama. Que eu tenho certeza que você não cozinha só pra você. A maioria do pessoal que acompanha o programa faz comida pro pessoal de casa. Então apresenta a sua opção lá. Tá certo? Dá licença aqui. Me segue no Instagram também. Arroba Chef Arthur Veloso. Aproveita esse momento da garfada sinistra pra você ir lá no meu Instagram, ver outras receitas. Um pouquinho dos bastidores, do que eu faço, né? No restaurante que eu trabalho. Então se você quer conhecer meu trabalho, vai lá. Dá licença. Gente, o cheiro disso aqui é refrescância. Ó, já tá no aroma. Hum. 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 Gente. O atum, coentro, docinho do milho. Geladinha. Ó. Ó.